A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons. Os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sua enfermecer. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, agente da seu para construir. Sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sorte. A fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar. E graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente. Para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas. Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã. Aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto, através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 23 de maio, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Ministro virá a Três Lagoas para autorizar o início das obras do contorno rodoviário. Três Lagoas sedia um dos maiores eventos florestais. Rodovias estão prestes a serem entregues à iniciativa privada. Três Lagoas registra madrugadas geladas, mas temperaturas sobem ao longo do dia. A semana começa com 107 oportunidades de emprego na casa do trabalhador. Em nossos estúdios, vamos receber hoje o assessor de logística da Semagro, o Luciano Lajimã. Agora são 6h34, vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Tati, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, uma reportagem que eu preparei aqui no Emosul. É que com os dias frios, os doadores de sangue desaparecem daqui. Veja já no RCN Notícias. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Hoje eu vim aqui até o Instituto do Câncer para acompanhar uma palestra que vai aleitar a população e também os profissionais da área da saúde sobre a importância de desenvolver novos métodos de combater a doença. Daqui a pouco eu trago outros detalhes sobre esse evento. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos. É amanhã, hein? O primeiro RCN em ação aqui em Três Lagoas com a palestra do doutor Eugênio Moussac. Daqui a pouco, todos os detalhes deste grande evento e desta promoção que o grupo tem realizado pelo Estado. Seis horas e trinta e cinco minutos agora, seis e trinta e cinco e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens na parte da manhã e pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde. Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 16 graus e a máxima de 30 graus. Seis e trinta e seis e Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que está acompanhando aí o RCN Notícias, tanto pela TV quanto pelo rádio e pelas nossas redes sociais. 14 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, a umidade relativa do ar já bastante baixa em 53% e um céu bonito, né, Ana? Poucas nuvens, pelo jeito vem aí um calorzinho já voltando ao normal. É, não dá para falar calorão ainda não, não dá para falar calorão não, porque as madrugadas estão geladas ainda aqui em Três Lagoas, né? Esta madrugada fez friozinho, o final de semana também foi gelado, mas hoje realmente as temperaturas devem subir um pouco mais. Eu vou ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente sobre o tempo, Rodrigo Lucas. Hoje a madrugada foi gelada, mas tem previsão dos termômetros subirem nesta semana? Bom dia para você! Bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, Ana, essa semana diferente da outra semana, né, uma semana com temperaturas um pouquinho mais acima, um pouquinho mais elevado. Hoje nós começamos aí esta manhã com mínima de 15, máxima de 28 graus. Então a temperatura vai subindo durante a manhã e durante a tarde. Mas hoje nós temos ainda a previsão de chuva para Três Lagoas, viu? Sol com numes de manhã e pancadas de chuva durante a tarde, né? Então, como o Antônio Luiz mesmo disse, hoje nós temos um céuzinho de brigadeiro, céu azul aqui em Três Lagoas, o sol já brilhando, né, brilhantando aqui o céu da cidade de Três Lagoas, né? O tempo vai continuar assim, vai seguir assim. Só que durante a tarde haverá possibilidade de ter pancada de chuvas aqui para a nossa cidade, tá bom? Para esta semana a mínima não passa dos 15 graus. Como na semana passada nós registramos mínimas de 8, de 7, essa semana os Três Lagoenses podem ficar mais tranquilos que a mínima não passa de 15, tá? Amanhã nós teremos mínima de 16 e máxima de 31 graus. Então a temperatura está voltando a ser como sempre foi aqui em Três Lagoas. Um tempinho tanto quanto quente voltando aqui em Três Lagoas, só que na madrugada, como você mesmo disse, hoje nós registramos aí a mínima de 14, 13, né? Um ventinho frio, mas nada difícil hoje para acordar. Na semana passada, na segunda-feira, né, quem acordou sentiu na pele, né? Precisou acordar aí de manhãzinha, sentiu friozinho. Hoje não, hoje está mais tranquilo, tempo, temperatura, tempo agradável. Aquele tempinho que o Três Lagoense já conhece. Ana, volto com você. Obrigada, Rodrigo. Pois é, né? A manhãzinha de madrugada ainda está gelada. Hoje, na verdade, foi 12 graus a mínima, né? Registrada por volta das 4 da manhã e 3, 4 horas, 12. Mas depois foi subindo. A madrugadinha estava friozinho. É, 4 horas está frio. Deu para paciente. Para levantar, dá trabalho, viu? Para acordar. Não está sendo fácil, não. Mas ao longo do dia, os termômetros voltam a subir. 30 graus está beleza, né? Não está aquele calorão também. E nem aquele frio. 30 graus é uma temperatura boa, né? E se fosse sempre assim? Agradável, 30 graus, né? Vai estar bom. Vai estar bom. Temperatura gostosa, né, gente? A Lívia Carolina, ela diz... Bom dia, Ana. Ligadinha aqui na Fazenda Santa Clara, no Alto Sucuriú. O frio está acabando. Mais de madrugada está frio ainda. Ainda mais que estamos 800 metros do rio. Ai, faz frio mesmo, viu? Na zona rural. Tá. Bastante frio, né, gente? De nada do rio ainda. É, pois é. A Lívia ainda diz... Eu amo seu programa de jornalismo com credibilidade e competência. Antônio Luiz, parabéns também por estar conosco toda manhã. J.P. Obrigada. Obrigada, viu, Lívia? Pela audiência, pelo carinho. A todos vocês que já estão interagindo com a gente, mandando recadinho. O Olinto Ferreira, a Margarete Lopes, a Maria Cícera, o Gilson Botaro, o Roberto Oliveira, o Sérgio Vieira. O Sérgio Diz, bom dia, Três Lagoas, linda do meu coração. Ah, o Sérgio Diz, a Três Lagoas, gosta da cidade, né, Sérgio? Edivânia Batista também está na audiência. Yara Brandão, bom dia, né? Ela diz que o nosso Pai Todo-Poderoso, Deus nos abençoe, amém, né, o Yara? Que seja uma semana abençoada, né? A Lívia Edna Linda da Silva também está na sintonia. A Darcy de Souza já mandou recadinho pra gente. O Clóvis Ribeiro, bom dia. Ele diz, bom dia, né, Cristina? Uma ótima semana pra todos vocês. Que Deus nos abençoe. E amém, Clóvis. A Patrícia Silva também na audiência, bom dia. A Maria Aparecida já mandou recadinho pra gente. O Saraiva Fonseca na audiência, bom dia, meu querido. O Cidmar Gomes também na sintonia. A Patrícia Silva, a Cida Teraouca também está na audiência, bom dia. A Leila Silva, o Cidmar Gomes, Demir e a Lucilene Reis também na audiência. Desejando uma ótima segunda-feira pra todos. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, interagindo, já mandando o seu bom dia, que você tenha uma semana maravilhosa. Um início de semana abençoado, cheio de coisas boas na sua vida, tá bom? E por falar em friozinho, gente, bastou esfriar um pouquinho nos últimos dias para que o emossu de Três Lagoas registrasse queda no número de pessoas que foram doar sangue. Vamos acompanhar agora esses dados na reportagem da Tati Simon. O inverno nem chegou e os Três Lagoenses já se assustaram com as baixas temperaturas registradas nos últimos dias. O problema é que essa tal frente fria que bateu a casa dos 5 graus na madrugada, acabou também afastando muitos moradores do emossu de Três Lagoas. O movimento Por Aqui deu também uma esfriada, como explica a assistente social do emossu Três Lagoas, Jaqueline Rôvari. Com a chegada do inverno, a gente tem uma queda brusca de doações e aí a gente começa a fazer as mobilizações das campanhas de grupos para que a gente consiga abastecer os estoques. Nós precisamos sempre de todas as tipagens, mas os negativos são os que a gente tem menos quantidade de população com tipagem negativa. Então, quando a gente tem o uso desse sangue, a gente tem dificuldade de captação. Segundo a assistente social do emossu, os estoques de bolsas de sangue só não estão em níveis críticos por conta das campanhas que o local vem realizando em parceria com grupos voluntários de doadores da cidade. Normalmente grupos já formados, normalmente ciclismo, a gente tem os amigos do bem, a gente tem um grupo de motoqueiros, a gente tem grupos de serviços que já prestam serviço para outras coisas, eles se mobilizam, a gente entra em contato ou eles mesmos entram em contato com a gente. Por conta das mobilizações que a gente tem feito dessas campanhas, os estoques estão conseguindo manter, né? Porém, agora a gente tem uma preocupação com a chegada de um novo hospital e a gente tem mais um hospital para abastecer. As doações são direcionadas principalmente para cirurgias e transfusões de sangue e também em situações de casos de emergência, como acidentes de trânsito. Só que são nos meses mais frios do ano, que vai justamente de agora, no mês de maio até julho, que o Hemosul costuma registrar queda no número de doadores de sangue. As baixas temperaturas, somadas às doenças típicas causadas pelo frio, podem sinalizar uma ameaça aos estoques de sangue. A dona Célia aproveitou o solzinho de sábado e dedicou alguns minutinhos para doar sangue. Aí eu falei assim, como eu sou opositivo, né? E tem tantas pessoas, né? Precisando. Se eu posso, eu falei, nossa, né? Eu sou muito, vixe, eu fico feliz, né? E poder ajudar, né? Aí eu falei, então vamos doar sangue. E aí tirou uns minutinhos da manhã do seu sábado para vir fazer isso? Sim, é. Muito amor. Vixe, como? Muito, muito, muito. A Célia faz parte de uma fatia de 48% da população nacional, conforme um levantamento feito por uma farmacêutica no país. O estudo diz que 54% das pessoas nunca doaram e não pretendem doar sangue no futuro. Entre os que já doaram alguma vez na vida, 48% deles disseram que o ato faz parte da rotina da vida deles. Outros 23% doam apenas pontualmente e apenas 9% quando solicitados ou em casos de necessidade de algum familiar ou de algum conhecido. A doação de sangue é rápida, segura e pode salvar até três vidas com uma única bolsa de sangue. Em Três Lagoas, o Emo Sul funciona de segunda a sábado, a partir das 7 da manhã. 6h45 agora, 6h45, tá aí, né, gente? Quem puder fazer doação de sangue é muito importante. Não precisa nem falar, né, que o sangue salva vidas. Então, se você costuma doar sangue, continue com esse hábito. Se você ainda não fez a doação, não tem esse hábito, vai lá no Emo Sul também, colabore com o estoque de sangue que fica baixo agora nesse período de frio. Agora são 6h46min, 6h46min. Gente, olha só, e um jovem está desaparecido depois de pular na ponte ferroviária sobre o Rio Verde em Água Clara, viu? Um homem de 23 anos está sendo procurado pelo corpo de bombeiros após sumir na tarde de ontem, nas águas do Rio Verde, em Água Clara, aqui em Mato Grosso do Sul. O Lucas Rodrigues Salabarietti, de 23 anos, ele tomava banho no rio com amigos. Durante o momento de diversão dos rapazes, houve um desafio de pular da ponte ferroviária sobre o rio. Durante um dos saltos, o Luca não emergiu e desde então não foi mais visto. Após os amigos de Lucas perceber que o colega havia desaparecido nas águas do Rio Verde, ligaram para a polícia militar e para o corpo de bombeiros. Uma equipe de buscas e salvamento do corpo de bombeiros da cidade de Ribas, do Rio Pardo, foi solicitada para realizar buscas por Lucas. Devido à distância e o tempo que a guarnição dos militares levaria para chegar até o ponto do desaparecimento, dificilmente seria possível realizar as buscas ainda no domingo devido à falta de iluminação natural. Podendo aí as buscas serem realizadas a partir de hoje, das primeiras horas de hoje, então as buscas serão retomadas. Lucas, esse jovem aí de 23 anos, o Lucas, está desaparecido ontem, pulou da ponte ferroviária lá do Rio Verde, né? Da ponte ferra que tem água clara. Olha que brincadeira, né, gente? Esse negócio de querer brincar, pular, desafiar. E num frio desse ainda pular, olha o que que deu, né? No que que acabou, ele está desaparecido e até agora ainda não foi localizado, hein? Cuidado, gente, nesse negócio de água, isso não é brincadeira. Somente esses jovens acham que sabem nadar, gostam de desafios. Olha o que que aconteceu, o jovem está desaparecido. E chama atenção aqui, né, para a importância também de se ter mais uma unidade do Corpo de Bombeiros aqui em Mato Grosso do Sul, em Água Clara, nos demais municípios. O governo do estado já anunciou, inclusive, que a Água Clara vai ter uma unidade do Corpo de Bombeiros, precisa ter, já passou da hora, né? Se tem uma unidade ali, é mais rápido. Agora imagine, o Corpo de Bombeiros está até sair de Ribas do Rio Pardo, vem por essa BR-262, que é precária, pista simples, até chegar em Água Clara, né? E é a mesma coisa quando acontece aqui de Três Lagoas, quando precisa as equipes daqui irem para outras cidades, porque em outras cidades não tem unidade do Corpo de Bombeiros, como Água Clara. Muitas vezes a equipe daqui vai para lá ou para Brasilândia, então o governo precisa investir em mais unidades do Corpo de Bombeiros nos demais municípios também. Seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? Hoje, segunda-feira, é dia da gente saber das vagas de emprego disponíveis, né? Para esta semana. Rodrigo Lucas, como que a gente começa a semana em termos de vagas de emprego na casa do trabalhador? Bom dia novamente para você. Bom dia novamente a você, Ana, e a todos que nos acompanham. Pois é, começamos bem. Começamos aí com 107 oportunidades de emprego. Para o pessoal que está acompanhando a gente pela TVC, acompanhando a gente também pelo rádio, o pessoal que está procurando emprego, quer voltar ao mercado de trabalho, essa é a opção para você, tá bom? São dez vagas para ajudante de carvoaria, mecânico de motor a diesel também com dez vagas, operador de máquinas agrícolas, 15 vagas, repositor em supermercado são dez vagas e trabalhador agropecuário, em geral, são dez vagas. Lembrando que para você ser atendido, é necessário que você realize o agendamento, né? Você pode baixar aí o aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhador e lá você pode fazer aí o seu agendamento, você pode deixar também o seu currículo, enfim, aí você só vai à Casa do Trabalhador aqui de Três da Goas, já com horário reservado para ser atendido, tá bom? Ou você pode entrar no site também, se você preferir. mscontratamais.gov.br barra trabalhar, vou repetir, mscontratamais.gov.br barra trabalhar, para você também deixar o seu currículo e também fazer o seu agendamento. Importante para você começar a semana aí com o pé direito, você que está procurando aí emprego, passe lá na Casa do Trabalhador e boa sorte para você. Ana, volto com você nos estúdios. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Começamos a semana, né? Com bastante oportunidades de emprego, isso é importante, bacana, né? Nos últimos dias aí, Três Lagoas vem aumentando o número de vagas disponíveis, né? Na Casa do Trabalhador. Então, você que está à procura de emprego, é só dar uma passadinha na Casa do Trabalhador, ou pelo aplicativo, fazer o seu agendamento. Não consegue fazer pelo aplicativo, vai lá na Casa do Trabalhador que eles atendem mesmo assim. Seis e cinquenta e um, seis horas e cinquenta e um minutos? Olha só, gente, que notícia boa, né? Até que, enfim, essa obra do contorno deve começar, viu? Porque o ministro de Infraestrutura, o Marcelo Sampaio, ele virá a Três Lagoas, ele tem uma agenda marcada aqui na cidade no próximo dia 30 agora, na próxima segunda-feira, para autorizar as obras do contorno rodoviário que vai desviar o tráfico de veículos pesados da Avenida Ranufo Marques Leal, na BR-262, rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas. As obras eram para ter iniciado em maio do ano passado, mas o seu início não se deu devido à necessidade de atualização do projeto, bem como de levantamentos para o pagamento das indenizações pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT. Ao todo, 23 proprietários rurais serão indenizados. Além deles, mais 14 famílias que moram em lotes, no Cinturão Verde, área excedida e por meio de comodato pela Prefeitura, essas famílias devem ser indenizadas pelas benfeitorias feitas nos lotes. As indenizações, no entanto, ainda não foram pagas. No novo traçado rodoviário de Três Lagoas, será construído pelo consórcio formado pelas empresas S.A. Paulista e Aztec Engenharia, que já assinou o contrato com o DENIT em janeiro do ano passado. A previsão é de que as obras gerem cerca de 400 empregos. O projeto do contorno rodoviário começou a ser discutido em 2009. O anel rodoviário foi orçado em 148 milhões de reais. A bancada federal de Mato Grosso do Sul incluiu no orçamento deste ano mais de um milhão de reais para o início das obras. A gente sabe que a obra tem um valor muito maior, 148 milhões de reais, mas para esse início eles alegam que o recurso que já tem disponível é o suficiente. E como é uma obra que já está inclusa, incluída no orçamento, a cada ano o governo federal vai destinando um valor para essa obra, porque ela é paga conforme o andamento, a execução da obra. Então, tomara que dessa vez essa obra realmente saia do papel, porque tanto tempo esperando. Desde 2011 se fala no contorno rodoviário de Três Lagoas. Desde 2011 começou a se discutir a necessidade desse contorno, desse traçado, de tirar o tráfego pesado da Ranufo Marques Leal. Ou seja, para quem já está ali, por exemplo, na ponte rodoviária, a ideia é que os caminhões, as carretas, não passem pela Ranufo Marques Leal, já passam por esse novo traçado, que é o contorno, que já vai dar acesso à BR-158, depois até a BR-262, e aqui é 158 também no sentido Selvira. Então, a ideia é tirar essas carretas carregadas de eucalipto, esses caminhões, da Ranufo Marques Leal, que é uma rodovia que corta o perímetro urbano da cidade. Do outro lado temos o bairro Vila Alegre, Jupiá, Jardim Alvorada, então é uma rodovia que está dentro da cidade, e a gente vê caminhões carregados com eucalipto, com toras, passando praticamente dentro da cidade. E muitos acidentes já aconteceram, inclusive com mortes, por conta disso, uma rodovia que já não tem mais condições de ter essa quantidade de carretas, desse trânsito pesado, esse tráfego pesado de veículos dentro do perímetro urbano. Tomara que, desta vez, a obra do contorno se torne uma realidade. 6 horas e 54 minutos, 6h54. E por falar em rodovia, gente, a Secretaria de Estado de Infraestrutura realizou na semana passada uma audiência pública para colher sugestões e contribuição para o aprimoramento do projeto de concessão destinado à adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias MS-112 e trechos da BR-158 e 436. O prazo de concessão é de 30 anos, atendendo os municípios de Cacilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvira e Três Lagoas, beneficiando uma população de 230 mil habitantes. A região atendida tem como atividades econômicas, agropecuária, civicultura e indústrias frigoríficas, além da celulose e o açúcar. A estimativa de investimento é de mais de 3 bilhões de reais. A MS-112 vai do entroncamento com a BR-158 em Três Lagoas até o entroncamento com a mesma rodovia federal em Cacilândia, em uma extensão de 200 quilômetros. Já o trecho da BR-158 em concessão segue da MS-306 em Cacilândia até o entroncamento com a rodovia MS-44 em Selvira, totalizando 194 quilômetros. E o da BR-436, que vai do entroncamento com a rodovia BR-158 em Aparecida do Taboado, até o término da ponte rodoferroviária em uma extensão de 18 quilômetros. O projeto de concessão prevê investimentos, além da implantação de 7 pedágios. Então, são as rodovias aqui na região leste, Mato Grosso do Sul, na região da Costa Leste, Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Cacilândia, essas rodovias serão privatizadas, serão entregues à iniciativa privada. O projeto prevê investimentos, por outro lado, também, a construção de seis praças de pedágios. Então, vai ter pedágios nessas rodovias. O governo alega que essas rodovias têm um movimento intenso de veículos, principalmente de carretas, e aí precisa desses investimentos para manter essas rodovias. Seis horas e cinquenta e seis minutos, seis e cinquenta e seis. Daqui a pouquinho, a gente volta para falar sobre o show florestal, viu, gente? Começa amanhã, aqui em Três Lagoas, o show florestal, a maior feira florestal do país, vai ser sediada aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, a gente volta para falar também do CBN em ação, que acontece amanhã. tem uma palestra importante, temos muitos assuntos no RCN Notícias desta segunda-feira. RCN Notícias! Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias! Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Empresário, agora o papo é com você! Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RZN Notícias 6 horas e 58 minutos, 6 e 58. Bom dia! Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Quero mandar um abraço aqui também para o Demir, que está na sintonia, juntamente com a Lucilene Reis. Quem mandou recadinho para a gente também é a Noemi Medeiros. Né, lindona? Bom dia! Obrigada pela audiência. O papai fez aniversário, né, Noemi? Teve festa. Obrigada pela audiência, viu? Quem está também na audiência aqui comigo, já interagiu. Cidimar Gomes. Bom dia, Cidimar. Obrigada pela sintonia. A Cida Terauca também está aqui comigo. A Leila Silva. A Patrícia Silva, obrigada. A Cristiane Rodrigues Machado também, desejando uma ótima semana para todos. A Ingrid Silvia. Bom dia, Ingrid. Obrigada pelo carinho, viu, minha querida? A todos vocês, fiquem à vontade para interagir com a gente. A Margarete Lopes também na audiência, na sintonia, já mandou recadinho para a gente. Aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, tem o Nelson também, né? Ele diz, olha, estou aqui na audiência. É o Nelson da Água Tirada. 50 metros do rio aqui. Está quentinho. Sou ouvinte da Cultura FM todos os dias. Ô, Nelson, bom dia, meu querido. Obrigada pela audiência, viu, pela sintonia. A Martinha lá do bairro Jupiá também já mandou recadinho para a gente. A Lu Brito, né? A Lucimar Brito também está na sintonia, né, Lu? Obrigada pela audiência. A Lu está morando do outro lado da ponte agora, lá em Castilho. Vem todos os dias trabalhar aqui, né, Lu? Obrigada. Estava sumida, hein, Lu? Faz tempo que você não mandava recadinho para a gente. A Maria Derlinda também está na audiência. Está lá no Rancho também, acompanhando o nosso jornal. O Almir Lopes também já mandou recadinho para a gente. Deixa eu ver quem mais já mandou recadinho para a gente interagindo. Nota de áudio eu consigo ler só no intervalo, ou ouvir só no intervalo, tá, gente? Aqui agora eu não consigo. Já, já, eu mando outros recadinhos aqui. A Lu da Fazenda Cássia também está na sintonia. Ela diz, bom dia, Ana, bom início de semana para escutar o melhor jornal. Ô, Lu, obrigada pela audiência, viu, minha querida? Um abraço para vocês aí na Fazenda Cássia. Seu Divino Teodoro também na sintonia, né, Seu Divino? Bom dia, obrigada pela audiência. Um abraço para o senhor, para a sua esposa, né, sempre sintonizados aqui com a gente. O Mário também está aqui na sintonia, já mandou recadinho a todos vocês. Muito obrigada. Já, já, a gente continua interagindo. A Margarete Lopes já até mandou foto para a gente aqui ouvindo a cultura, né, dizendo, bora trabalhar, né, Margarete? Não tem jeito, né? A gente nasceu linda e não rica, não é verdade? Tem que trabalhar, não é não, minha querida? Obrigada pela audiência, viu? Sete horas e um minuto, sete e um. Bom, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas de novo, porque amanhã a gente começa aqui em Três Lagoas o maior evento florestal, a maior feira florestal do país. Rodrigo Lucas, esse evento vai acontecer no Arena Mix. Como que estão os preparativos por aí? Já está tudo pronto, tudo montado? Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia novamente a você e a todos que estão acompanhando a gente aqui pelo RCN Notícias. Pois é, a movimentação é intensa aqui, viu, Ana? Vou pedir para que o Eds até filme ali. O pessoal chegando, o pessoal saindo, né, os trabalhadores já chegando para trabalhar nessa manhã. Nós não tivemos acesso, Ana, ao interior do Arena Mix, né? Não deixaram a gente entrar para filmar. Mas nós estamos aqui fora, olha só, como você mesmo disse, né, a maior feira florestal do Mato Grosso do Sul, de 24 a 26 de maio, show florestal promovido pela Manilovski, maiores feiras do ramo no Brasil. Ana, mais de 100 expositores já confirmados para fazerem aqui, exporem aqui os seus produtos, né? E outra coisa, são do país inteiro, tá? Nós estamos aqui na Arena Mix e lembrando que Três Lagoas foi sede outras três vezes de eventos florestais também. E esse ano tem muitas novidades no show florestal, tá? Três Lagoas foi escolhida para ser a sede, mais uma vez, porque é polo industrial, primeiro município no ranking nacional de florestas plantadas, né? E, claro, esse evento visa impulsionar o crescimento do mercado industrial de florestas e também promover a inovação. E, claro, que aqui vão ser gerados muitos negócios. Aí, como você pode ver, Ana, o pessoal chegando para trabalhar, né? Muita gente já preparando tudo aqui, estacionamento já preparado. Como eu disse, nós não tivemos acesso ao interior da feira, né? Mas eu pude perceber ali que já tem muitas barracas montadas, né? O pessoal já se preparando, até porque o evento começa amanhã. Então, hoje a movimentação aqui já é muito intensa para receber o pessoal que vai vir prestigiar, então, o show florestal nesse ano aqui em Três Lagoas. Lembrando, mais uma vez, são mais de 100 expositores que estarão aqui na feira e são expositores do país inteiro. Então, é importante a gente frisar que Três Lagoas vai ser os olhos nesses dois dias de evento aqui do show florestal. Ana, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada, viu, pela tua participação. Tá aí, então, né, gente? Começa amanhã esta feira florestal. E o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente mostrando um pouco mais sobre a magnitude, a grandeza deste evento desta feira florestal que começa amanhã aqui em Três Lagoas. O Brasil é um dos principais produtores de madeira renovável, ou seja, das florestas plantadas. E a principal árvore utilizada na civil cultura brasileira é o eucalipto. São mais de 9 milhões de hectares de área com plantio comercial, como explica o pesquisador e consultor Ricardo Malinovski. O Brasil hoje possui mais de 10 milhões de hectares de florestas plantadas, sendo que 7 milhões são florestas de eucalipto. Então, existe uma cadeia muito forte. Falando em estados, o estado que tem a maior área plantada é Minas Gerais, e o Mato Grosso do Sul já se destaca em segundo colocado. Se o estado já ocupa o segundo lugar na produção, Três Lagoas é responsável por 70% das exportações de celulose, fazendo do município a capital da celulose. Para o especialista no setor florestal, esta produção faz com que indústrias e empresas venham para Três Lagoas, aquecendo a economia da cidade. Sem dúvida, o mercado está aquecido. Três Lagoas e a região do Mato Grosso do Sul é uma região extremamente favorável para a produção de eucalipto. Nós temos aqui um relevo plano, um solo adequado, um clima adequado, uma logística adequada. E o setor florestal está aquecido. Três Lagoas receberá o Show Florestal, a maior feira do segmento no Centro-Oeste. Por enquanto, há movimentação apenas dos operários que estão montando os estandes para receber visitantes, palestrantes e diversas empresas. O Show Florestal deve atrair mais de 5 mil pessoas, profissionais ligados ao setor florestal, além de empresas multinacionais da Europa, da Finlândia e também da América do Sul, estarão durante esses três dias aqui em Três Lagoas, aquecendo a economia. A Show Florestal é a feira da indústria de eucalipto. A intenção da feira é mostrar tecnologia, inovação, conexão para a cadeia florestal. Então, para quem tem interesse em visitar o Show Florestal, conhecer desde a produção de muda, os tratos culturais, os tratos subiculturais, o manuseio dessa floresta, até essa madeira estar pronta para o processamento em alguma indústria, o ponto de encontro será o Show Florestal. O Show Florestal é o grande encontro do segmento florestal que vai atrair centenas de profissionais que vêm em busca de conhecimento e aprendizado, além de realizarem bons negócios. Será um grande reencontro do setor florestal brasileiro. Estamos recebendo visitantes de várias partes do mundo, Argentina, Uruguai, Paraguai, também alguns europeus, canadenses, americanos. E, felizmente, no nosso banco de dados, já estamos confirmados com todos os estados da federação enviando algum profissional que tenha a ver com a cadeia produtiva da madeira. É, tá aí então, gente. O Arena Mix já está pronto para esse mega evento. Quem passa principalmente ali pela BR-262, na saída de Três Lagoas para o estado de São Paulo, consegue visualizar bem toda a estrutura que foi montada no local, vários equipamentos, maquinários modernos. Isso é uma verdadeira tecnologia que vai estar em exposição amanhã, a partir de amanhã, aqui em Três Lagoas. Inclusive, tem a previsão do governador Reinaldo Azambuja também participar desse evento, estar aqui amanhã em Três Lagoas. O secretário estadual de desenvolvimento econômico, Jaime Virruc, vai estar presente. E o governador também tem previsão de estar aqui amanhã em Três Lagoas para participar desta feira florestal, uma das maiores do país. Vale a pena realmente prestigiar este evento, principalmente para quem é dessa área, para quem trabalha com a celulose, desse ramo. Tem palestras importantes também que vão estar acontecendo. Então, sem sombra de dúvidas, é um evento importantíssimo aqui para a cidade. Três Lagoas, que tem três unidades de celulose e uma fábrica de papel, então vai sediar este evento, esta feira florestal. Sete horas e oito minutos agora, sete e oito. Gente, olha só que absurdo. Um menor foi apreendido ontem pela polícia após furtar uma TV na escola do Parque São Carlos. Um adolescente de 17 anos e um maior com 24 anos acabaram sendo levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário após uma TV de 49 polegadas ser furtada ontem à noite na escola do Parque São Carlos. Isso aconteceu por volta das oito horas da noite, quando moradores ali, vizinhos da escola, viram uma pessoa sair pelo portão lateral do colégio carregando o televisor, entraram ali em um carro e fugiram. Uma das testemunhas ligou para o diretor da escola informando sobre o furto. No local, inclusive, tem um vigia. E ao diretor, o trabalhador disse que realizava a limpeza em uma área ao lado oposto de onde houve o furto. Por isso que acabou não percebendo a ação. O diretor do colégio foi até a escola com a polícia militar. Eles puxaram ali as imagens do circuito interno das câmaras de segurança, onde foi possível avistar o adolescente abrindo a porta onde estava o televisor e saindo. Ao conhecer o adolescente, ele seria um aluno, inclusive, do colégio. O diretor da escola, juntamente com os policiais, foram até a residência do adolescente, que informou aos militares onde estaria a televisão. Ao chegarem na casa do maior de idade, os policiais encontraram o televisor furtado da escola dentro de um quarto. E durante buscas ali no local, nessa casa, foi localizada ainda uma pequena quantidade de maconha, que seria do mesmo, ele alegou que seria para consumo pessoal. Após a constatação do furto, esse homem recebeu voz de prisão e o menor foi apreendido. Ambos foram levados para a delegacia. Em depoimento, maior de idade, que não tem antecedentes criminais, ele pode responder, inclusive, por furtos e postos de entorpecentes para consumo pessoal. Já o menor, em frator, ele prestou depoimento e foi liberado. Após o registro de ocorrência, a TV avaliada em R$ 3 mil, que serve para as crianças ali, que estudam na escola, foi devolvida para o diretor do colégio. Olha só, gente, um aluno furtou a própria escola, né? Furtou um televisor, uma televisão lá da escola do Parque São Carlos, ontem à noite, estava na companhia de um adulto maior de idade. Lamentável, né? Certamente o adolescente já sabia de onde ficava a televisão, já verificou como que se entraria ali no local, mas, gente, as escolas, hoje, todos locais, tem sistema de monitoramento, tem câmeras, né? E aí você vê, o adolescente foi liberado. Tomara que não cometa mais esses crimes, né? Agora, o maior de idade vai responder por esse crime também, mas também deve ser liberado. Enfim, é complicada a situação, né, gente? Nem as escolas estão livres aí da ação desses vândalos. Sete horas e onze minutos, sete e onze, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final, o Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz, agradecer a Deus também pela sua sorte, pela sua fé que eu tinha também de ganhar, que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você. Explosão de Prêmios Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. 7 horas e 14 minutos agora, 7h14. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. E olha só, gente, por conta desse friozinho que tem feito em Três Lagoas nos últimos dias, muitas pessoas diante aí do atual cenário econômico, né? Está tudo mais caro, tudo tão difícil, muitas pessoas estão procurando os brechós, né? Comprando roupas de frio nos brechós. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando do aumento na procura de roupas já usadas nesses locais. A Larissa está saindo deste brechó com cinco sacolas lotadas de roupas de frio. A compra que ficou em quase 300 reais são mais de 30 peças infantis e adultas que a artesã não vai levar para a casa dela. Moletons, calças e blusas que serão todos doados para famílias carentes que estão sofrendo com os dias gelados em Três Lagoas. A gente vai atender mais ou menos cinco a seis crianças e quatro adultos. Na verdade, a gente sempre fez isso, assim, eu e meus pais, a gente sempre comprou roupa e sempre separou o que a gente não usava. Tanto de sapato ou alguma bonificação que minha mãe recebia, a gente sempre ajudou, tanto com alimento como com roupa, né? Eu participo de um programa social que a gente faz sopas, né? Ao sábado, com as pessoas carentes, a gente recebe doação, porque algumas coisas a gente compra, mas a maioria a gente consegue de doação. A gente começou esse atendimento porque meu filho, ele estuda na creche de manhã. Então, assim, de manhã ele estava indo com três blusinhas de frio e uma cobertinha, né? Então, a gente viu diversas famílias não tendo condições de agasalhar essas crianças. Às vezes, vinha só com uma toalha, porque agora começou a época do frio, então tem virose, tem gripe. E a roupa, por mais que a gente lava, não seca a tempo e não tem como não mandar as crianças para a escola, porque a gente depende deles estar na escola para a gente trabalhar, né? Se você usa roupa de brechó, você vem comprar aqui para você, para os seus filhos, eu uso, para falar a verdade, por causa do custo-benefício. Assim, às vezes eu vou comprar a roupa numa loja, eu pago 60, 70 reais no moletom. A roupa é novinha, mas eu penso assim, se eu posso usar uma roupa e conseguir doar cinco, eu prefiro usar uma roupa daqui e doar cinco. Na busca de compras e economia, a manicure Sueli também está preocupada com o frio. As netinhas, Tayla e Alana Vitória vão cedinho para a escola e precisam estar bem agasalhadas. Difícil é agasalhar as meninas com roupas novas. Eu estou de olho em calça, né? De moletom para elas poderem ir para a escola, porque não adianta que esse frio você ir numa loja pegar tudo novo, que vai usar pouco tempo. Então, eu estou aqui para isso. Já cheguei a olhar assim, tá na faixa de 50, 55, 60, né? Uma calça só. Agora você imagina o conjunto, né? E a gente sabe que a criança não vai usar uma calça a semana inteira. É lógico, né? Eu vou ter que comprar duas a três para elas. Então, aqui no brechó eu pego logo umas quatro para cada uma, que já dá para ir a semana toda na escola. Garimpar, goiabá, vasculhar, não importa o termo. Vira um brechó é sempre sinônimo de passar longas horas em busca da melhor peça em meio a tantas araras. Mas vira um brechó também pode ser sinônimo de outras duas coisas, economia e consumo consciente. Afinal de contas, aqui é possível encontrar aquele clássico blazer ou ainda aquele casaco mais quentinho para os dias mais frios em Três Lagoas. A um custo-benefício abaixo de 50 reais. Neste brechó, localizado no centro de Três Lagoas, são mais de mil peças à venda. Roupas que vão de sete a cento e cinquenta reais. As araras estão sempre cheias e os consumidores em busca de looks que vão de acordo com o seu estilo. Quem garante é a vendedora, Gabriela Costa. Porque se a gente for ver, vale muito a pena do que a gente comprar em uma loja fast fashion. Às vezes você acha aqui, porque a moda ela vai e vem, certo? Então tem coisa que você vai em uma loja que vai custar cento e quinze, você vê a peça perfeita. Você chega aqui e acha por vinte e cinco, rapidinho. E da época que já era, porque se a gente for ver, a gente está na época da moda dos anos noventa, por exemplo. Então tem bastante peça aqui que você vai achar por vinte e cinco reais, que você acharia por cento e trinta, cento e cinquenta. O estabelecimento tem registrado mais vendas diárias. Ao menos cinquenta clientes passam pelo local todos os dias e gastam em média cem reais na compra de três roupas. No inverno aumenta bem. A gente sempre tem um movimento bom no verão, na primavera, mas no inverno é o que dá mais movimento aqui, enche mais a loja. O que você acha que atrai as pessoas virem mais no inverno? O valor. O valor e a qualidade da roupa também. Tem bastante roupa que vale a pena, tem roupa de marca. O pessoal vem bastante atrás. Uma roupa de frio, em média, quanto que vai custar? Uma roupa de frio bem grossinha, que normalmente custaria uns cento e trinta, que na loja custa na média de vinte e cinco, trinta reais. Eu tenho cliente que vem aqui todo santo dia, né? A mercadoria aqui muda todo dia, a gente está sempre repondo mais peças, porque a gente vende bastante por dia. Então a gente sempre gosta de tacar a área cheia, com bastante opção. Então tem cliente que vem aqui todo dia e tem cliente que vem semanalmente, ou de dois em dois dias. A dona Rosária é cliente assídua. Pelo menos uma vez por mês, passa por aqui para comprar uma roupinha nova. Hoje, ela veio em busca de uma calça para os suílios. Só vende brechó, só. Tudo que a senhora consome vem de brechó? Vem de brechó. E aquela história de que brechó só tem roupa velha, roupa usada, roupa surrada? Não, acho a roupa boa. Tem que ter tempo para goiabar. É, tem que pesquisar, né, olhar. E garimpar. É, sim. E em média a senhora gasta quanto? Cada vez que vem aqui gasta quanto? Ah, depende. Às vezes é cem, depende. São cem reais, mas a senhora leva mais de uma peça? Levo, levo mais de uma peça. E aí se fosse converter o valor de uma loja convencional, um cem reais? Levava nenhum quase, né, porque está tudo caro. É o tal consumo consciente, unindo economia em tempos de inflação nas alturas e quebrando o estigma de que roupa usada pode sim ter qualidade e ser um clássico dentro do seu armário. Pois é, né, que bacana. Até a primeira entrevistada, né, ela comprou várias outras para doar. Que legal, né, gente, ver esse tipo de atitude, assim, quando a pessoa ainda compra para entregar para o próximo. Isso é muito bom. A pessoa está perguntando onde que é esse brechó, né? Eu vou verificar com a nossa equipe, tá, ô Érica, para passar para você o endereço, tá bom, minha querida? Obrigada. A Sousa também na audiência, né, obrigada pela sintonia. Enfim, a todos vocês que estão interagindo com a gente, muito obrigada pela participação. Sete horas e vinte minutos, sete e vinte. Gente, e neste ano, o Grupo RCN de Comunicação realiza cinco eventos que promove o conhecimento e traz para Mato Grosso do Sul grandes especialistas corporativos. Amanhã, inclusive, acontece uma palestra aqui em Três Lagoas que faz parte desse ciclo de palestras, né, que o Grupo RCN de Comunicação está realizando. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa palestra que acontece amanhã. Depois de dois anos, o Grupo RCN de Comunicação realiza cinco grandes eventos corporativos. O CBN em Ação, o RCN em Ação, o CBN Agro e o primeiro Fórum RCN de Economia. Palestras que trazem para Mato Grosso do Sul os maiores especialistas da atualidade em diversos segmentos, promovendo conhecimento. O primeiro deste ciclo de eventos aconteceu em Campo Grande, com o vice-presidente da Vetex, que falou sobre a gestão 4.0, marketing e vendas no mundo digital. Acho que fazer negócio é entender o comportamento do cliente e conectar o seu negócio nessa rotina, nesse comportamento. Isso vai fazer o seu negócio aprender muito mais e criar solução e não ficar vendendo produto ou serviço. O RCN em Ação é um ciclo de palestras que acontece nas principais cidades de Mato Grosso do Sul, trazendo especialistas nas mais diversas áreas, promovendo o desenvolvimento do Estado. E o próximo acontece aqui em Três Lagoas, com a palestra de Eugênio Musaki. A palestra do doutor Eugênio Musaki acontece no Espaço Papilon. Em entrevista para o grupo RCN, o professor ressalta que são nestes momentos de mudanças que as oportunidades aparecem. Mas é preciso saber ter este olhar. É um momento de uma certa instabilidade no país e também no mundo. Se nós levarmos em consideração esses fenômenos internacionais que estão acontecendo, com a guerra da Ucrânia, a tentativa da Finlândia e da Suécia de entrarem na OTAN, a negativa da Turquia. Enfim, quando a gente olha para o panorama geral, ele é um pouco assustador. O que leva a fazer com que a gente tenha dificuldade de fazer planejamento, de nos organizarmos, minimamente, o que a gente poderia dizer aqui na palestra, é que esse é exatamente o momento de a gente se organizar, de a gente se planejar, porque sempre que nós estamos diante de um momento de mudança, de transformações, de crises, fatalmente virão também uma série de oportunidades. E isso não é, Cristina, uma força de expressão, uma retórica de autoajuda. Não, é real. Isso está mais do que comprovado pela ciência da administração, pela economia, que quando você fica atento para as oportunidades que existem diante de uma crise, você realmente consegue se desenvolver, crescer e tirar vantagem. O agro, essa importante cadeia de produção que impulsiona Mato Grosso do Sul, não ficou de fora. Na semana passada, o primeiro evento do RCN Agro trouxe Maurício Bellinello, que ressaltou aos produtores a importância de saber produzir, mas também saber comercializar. Quando chega na hora de comercializar esse produto, parece que ele age quase que por reflexo. pouco a pensar e muito a executar. E a ideia principal é trazer para o agricultor médio a ideia de que a comercialização dos seus ativos tem toda uma lógica de mercado, que a depender da forma com a qual você executa esse tipo de atividade, ele pode trazer ao longo dos anos das safras, uma melhor condição que a gente chama de sustentabilidade financeira desse ativo. Para o diretor comercial do grupo RCN, Tiago Pires, o ciclo de palestra mostra que este é o momento certo para promover a informação de qualidade com discussões de alto nível e acompanhar os grandes especialistas do mercado. Isso aí é a capital mundial da celulose. O grupo RCN tem 72 anos de tradição na cidade, nasceu da cidade com o Jornal do Povo e expandiu para 13 veículos de comunicação. Nós estamos então no maior ciclo de palestras corporativas do Centro-Oeste, chega então em Três Lagoas e é uma oportunidade única da população, dos empresários, dos empreendedores e os colaboradores das empresas terem acesso a muita informação e vai prover e apoiar o desenvolvimento individual de cada um com o Eugênio Moussac. 7 horas e 25 minutos agora, 7h25. Vamos a mais um intervalinho e já já a gente volta com mais informações. RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora 7 horas e 29 minutos, empresário, agora o papo é com você. Já parou para pensar o quão complicado é ser sozinho? Por que eu estou falando isso? Porque nada adianta você investir no seu negócio, se o entorno não ajuda, se o comércio como um todo encontra dificuldades para crescer e prosperar. Por isso, é tão importante você, empresário, se reunir e de fato dar voz e principalmente representatividade para aquelas questões que são relevantes para o crescimento da classe. Diante disso, a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, que é uma entidade com mais de 90 anos, se coloca à sua disposição, só para você ter uma ideia, o período mais crítico da pandemia, ou seja, durante as políticas de isolamento social e lockdown, a Associação Comercial foi atuante e com a ajuda de mais de 300 associados, fez de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam em todo o Estado. Além de toda essa atuação, a organização política e civil, a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas oferece também diversos benefícios para o empresário. Serviços e taxas mais atrativas em instituições bancárias, consulta ao SPC, palestras, cursos gratuitos, condições especiais no Clube ABB, auditório e área de lazer próprios. São muitos motivos que não faltam para você ser um sócio e contribuir ainda mais com o comércio de Três Lagoas. Entre em contato agora mesmo e feliz-se, 3509-1700, Associação Comercial de Três Lagoas, a casa do empresário. Ana? 7 horas e 29 minutos agora, 7h29. Gente, durante o outono e o inverno, os casos de dengue tendem a reduzir, né? Mas isso não vem ocorrendo aqui no Estado não, viu? Agora com a confirmação de surto, na verdade, de um novo sorotipo, né? Mais disseminado no mundo aqui no Brasil, vem gerando inclusive alerta aqui em Três Lagoas. A confirmação do primeiro caso no Brasil do genótipo do sorotipo 2 do vírus da dengue, considerado o mais disseminado em todo o mundo, colocou as autoridades de saúde de Três Lagoas em alerta. O registro foi em Goiás e a transmissão de um Estado para outro pode ocorrer muito rapidamente. É justamente aí que mora a preocupação, segundo o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Foi isolado no Estado de Goiás uma variante do sorotipo 1, né? Que nunca circulou no Brasil. Isso é uma preocupação também, porque se ele nunca circulou no Brasil, todos são susceptíveis, né? Toda a população, nós todos, mesmo quem já pegou mais de uma vez dengue, ele tem chance de pegar novamente. Então, isso pode vir a causar epidemias. Então, a preocupação nossa é maior e a gente precisa focar na questão de eliminação e cuidado dos criadores. Mato Grosso do Sul já enfrenta uma situação bastante crítica de dengue, com registro de surtos em alguns municípios. O Estado ocupa o décimo lugar no ranking nacional em maior incidência da doença. São mais de 14 mil casos prováveis e nove mortes pela doença neste ano. Ainda assim, o cenário em Três Lagoas é mais confortável em relação a outros municípios sul-matogrossenses. De janeiro a maio deste ano, foram confirmados 320 novos casos de dengue na cidade. No ranking dos municípios que mais registraram casos notificados de dengue são Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Amambai, Ribas do Rio Pardo, Dourados, Chapadão do Sul e Vinhema. E em oitavo lugar, aparece Três Lagoas com 643 registros. Por mais que esteja baixo as notificações, nós temos casos notificados. Então, está circulando o vírus da dengue em Três Lagoas. Todos os isolamentos que nós conseguimos fazer este ano foram isolados o sorotipo 1, é o que está circulando. Até o ano passado circulava o 2 também. Este ano nós não conseguimos isolar só o sorotipo 1 que está circulando. Então, nós temos circulação de vírus, nós temos infestação mais alta em alguns bairros, mais baixa nos outros. Então, a gente não pode descuidar. Agora, no período de temperaturas mais baixas, é hora de prevenir, de fazer as velhas lições de casa. O Estado, o Ministério da Saúde, tem emitido alerta de epidemias de dengue. Tem Estado e tem município que no primeiro semestre agora já estão passando por epidemia. Mas, para o segundo semestre, todos os outros têm risco de epidemia. Então, a gente precisa estar atento, não podemos descuidar. Precisamos fazer os cuidados básicos, que é cuidar do quintal. 7 horas e 32 minutos agora, 7h32. E agora estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Lúcio Lagma. Ele que é assessor de logística da SEMAGRO, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Estado. É o nosso entrevistado do dia. O Lúcio já foi secretário de Desenvolvimento Econômico do município de São Gabriel do Oeste. E hoje está na SEMAGRO, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado. A gente tem vários assuntos para abordar com o Lúcio. O Lúcio que está aqui em Três Lagoas hoje para participar, inclusive, da Feira Florestal. Agora, em pouco, nós falamos que Três Lagoas será a sede de uma das maiores feiras, de um dos maiores eventos florestais. Isso é muito importante. A SEMAGRO, é claro, não poderia estar de fora, até porque trabalha, lida diretamente com essa questão da indústria, da industrialização do Estado, enfim, toda essa questão de logística. E vocês vão estar presentes aqui hoje. Bom dia, seja bem-vindo, Lúcio. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a população de Três Lagoas. É um prazer estar aqui, mais uma vez, nessa cidade querida. Realmente, Três Lagoas, sempre em pleno desenvolvimento, é o foco do Estado em termos de industrialização, no foco da logística, nos investimentos, nas previsões futuras. Três Lagoas tem uma perspectiva muito boa nos investimentos a serem realizados, na parte da infraestrutura. Nós temos tratado, dentro da SEMAGRO, especificamente, de questões importantes, como a BR-262, a Malha Oeste, o Contorno Viário, Porto Seco, enfim. Três Lagoas tem uma demanda muito grande, em virtude das indústrias que se instalam aqui e da população que trabalha e produz, né? Eu estava levantando algumas informações aí sobre Três Lagoas. Hoje, Três Lagoas é o terceiro melhor IDH do Estado. E, como eu comentava há pouco com você também, Ana, 45% do volume de cargas do Estado do Mato Grosso Sul, de tudo que se produz, passa por Três Lagoas. Três Lagoas, inclusive, lidera o ranking de exportações do Estado, né? E isso por conta das indústrias de celulose que aqui estão instaladas, né? Depois que essas indústrias chegaram, Três Lagoas, ela subiu no ranking de exportações e é um dos produtos que mais se exporta a celulose. Daí se mostra a importância desta feira florestal, né? Com certeza. É o polo e vai crescer cada vez mais. As indústrias de celulose têm se desenvolvido e no entorno delas vêm outras indústrias, né? E aí a importância de ter uma logística eficiente. A gente já percebe que os números de Três Lagoas no quesito de exportação são destaque e Três Lagoas é destaque a nível nacional e, com certeza, merece uma oferta de investimentos maior do que a gente já tem prevista para esse ano. O governo do Estado tem trabalhado bastante nessa questão da logística. Um dos grandes gargalos que a gente procura destravar para melhorar a questão da infraestrutura regional aqui é a duplicação da BR-262. É uma demanda antiga da população. A gente sabe que o fluxo de Campo Grande e Três Lagoas aumentou muito em virtude da instalação das indústrias de celulose na região de Ribas e Três Lagoas e também pela questão do escoamento do minério de Corumbá, que vem de caminhão, rodando pela BR-262, percorrendo quase mil quilômetros dentro do Estado e aumentando significativamente o volume de caminhões na BR-262. Então, Três Lagoas tem um potencial gigante, ainda vai crescer cada vez mais. Eu estava há pouco analisando alguns dados sobre Três Lagoas. Três Lagoas cresceu 130% do PIB em relação nos últimos 10 anos. Então, é um crescimento significativo e nos próximos anos vai crescer ainda mais. Mas eu acredito até que os dados que a gente aponta poderão até dobrar o valor desse crescimento nos próximos anos. Tudo isso sendo feito com investimento na indústria, na população e na infraestrutura. Bom, quando o senhor coloca essa questão da BR-262, da necessidade de duplicação, a gente sabe que já tem toda uma tratativa. O próprio governo do Estado tem solicitado bastante, tem conversado com os nossos deputados federais, com os nossos senadores, na tentativa de que o governo federal licite, na verdade, coloque a BR-262 entregue para a iniciativa privada, seja feita uma concessão. Mas, por enquanto, ainda não tem nada previsto nesse sentido, né? Olha, Ana, o que a gente fez o ano passado, nós fizemos o diagnóstico logístico do Mato Grosso do Sul. E os dados que a gente aponta, em 2018, nós tínhamos um fluxo de 1.800 a 2.000 veículos por dia, trafegando de Campo Grande em sentido Três Lagoas. O último dado apontado em 2021, nós temos momentos de pico de 5.000 veículos por dia. Ou seja, acima de 3.000 veículos, você já dá viabilidade econômica para você fazer uma concessão. Então, hoje, a BR-262, com todo esse cenário de industrialização, o desenvolvimento regional da celulose em Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, o advento da instalação de novas mineradoras na cidade de Corumbá, tudo isso reforça ainda mais a necessidade de concessão da BR-262. O DENIT acolheu o nosso estudo como referência do EVTEA para a atualização dos dados econômicos, onde a gente faz todo o apontamento. Foi a empresa EPL, a empresa de planejamento e logística, ligada ao Ministério da Infraestrutura, que fez esse diagnóstico, em conjunto com a Semagro. E esses dados são dados oficiais que serão referendados pelo Ministério da Infraestrutura, sendo utilizados como base, realmente, para poder fazer os investimentos. E qual que é o grande problema, vamos dizer assim, que a União, de certa forma, o DENIT não tem todo o orçamento necessário para fazer a aplicação na BR-262. Então, por isso, se faz a necessidade urgente dessa concessão. Hoje, só para você ter uma ideia, Ana, o investimento do DENIT previsto na BR-262 para o ano de 2022 é na ordem de R$ 43 milhões. E a gente sabe que no trecho de Campo Grande, a Três Lagoas, nós deveríamos ter um investimento de quase R$ 2 bilhões, fazendo terceira pista, duplicação, enfim. Então, é um orçamento que, nesse momento, é muito pequeno. Mas, realmente, o DENIT tem feito a parte dele, feito a manutenção, mas a gente realmente precisa, com certa urgência, olhar para isso. Porque a rodovia, ela sempre vai escoar a produção, mesmo a gente tendo a ferrovia. Os caminhões vão continuar rodando nas estradas e os carros, veículos de passeio também. Mas a gente, com uma terceira via ou com a via duplicada, o fluxo é mais seguro, mais econômico e mais ágil também. E é isso que a gente precisa. Então, nós precisamos melhorar o investimento na infraestrutura, nesse trecho de Campo Grande a Três Lagoas. em decorrência de uma série de fatores. Três Lagoas cresce cada vez mais, está se industrializando. E essa é uma tensão que o governo do Estado tem feito, essa conversa bastante intensa. Inclusive, no próximo dia 30, agora o ministro da Infraestrutura, Marcelo, está previsto a chegada dele aqui para fazer o lançamento da obra do contorno viário, tão esperado por Três Lagoas, há muito tempo. Exatamente. Esse contorno, já desde 2011, agora em pouco a gente falou sobre ele, faz parte da BR-262, a Ranufo Marques Leal, né? Isso aqui é um trecho urbano da rodovia. Então, mostra a necessidade, inclusive, de se retirar esse tráfico pesado dentro da cidade. O contorno vem justamente para isso. Mas um outro assunto que vocês também têm discutido, e a Semagro tem trabalhado, é a questão do Porto Seco de Três Lagoas, que é outro empreendimento que a cidade espera tanto tempo e que se faz necessário diante de tudo isso que a gente já falou, né? É verdade, Ana. O Porto Seco de Três Lagoas já havia sido feito um estudo realizado por uma comissão da Receita Federal. Nós nos reunimos agora, na semana passada, eu juntamente com o secretário Jaime e o delegado regional Clóvis Sintra e o superintendente da primeira região, Lindenberg Baltazar, para discutir os termos da comissão que está montada pela Receita Federal para fazer os estudos de reavaliação econômica de Três Lagoas. E o que a gente já aponta é o que eu havia falado antes, o crescimento exponencial de Três Lagoas destaca ainda mais a necessidade e a importância de um Porto Seco. Você vê, Ana, aqui passa minério de ferro, celulose, carne, toda a produção gerada em Três Lagoas e vai sentido a exportação. Três Lagoas é destaque, é o primeiro lugar em exportação de produtos faturados aqui no Mato Grosso do Sul. Então, a necessidade de um Porto Seco dá uma dinâmica diferente para a região. Nós temos todos os modais aqui em Três Lagoas instalados, nós temos a ferrovia, nós temos a rodovia, nós temos porto e temos aeroporto. Então, a importância disso, e eu tenho certeza que a viabilidade econômica está concretizada, baseada nos dados que a gente já apontou. E eu acredito que dentro de 90 dias, no máximo, a comissão encerra os estudos, atualizando, trazendo aí à tona uma nova licitação, que será realizada em breve, com muitos interessados, inclusive, porque Três Lagoas é destaque nacional. E como o senhor destacaria esse Porto Seco, até para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para ter uma noção do que é um Porto Seco? O Porto Seco, na verdade, Ana, ele é uma região local onde é utilizado para fazer o desembaraço do transporte, da matéria-prima produzida que vai sentido a exportação. Hoje, qual que é o grande viés do Porto Seco? Liberar o fluxo direto para a exportação. Uma carga que sai daqui de Três Lagoas, sentido ao Porto de Santos, ele tem que chegar em algum momento dentro do Estado de São Paulo e fazer todo o trâmite alfandegário para exportação. Isso leva um determinado tempo e tem um custo. Se a gente já faz isso na origem, você ganha tempo. E tempo é dinheiro. Então, a gente acredita que o Porto Seco, aqui em Três Lagoas, estrategicamente posicionado, vai poder abordar todas as cargas da região, mas não só dessa região, vai acabar captando cargas de outros estados que vão poder fazer o seu desembaraço aduaneiro aqui, sentido a exportação. Então, o grande fluxo do Porto Seco é a agilidade na hora de despachar a mercadoria. Esse é o grande ponto do Porto Seco. Então, Três Lagoas, por ter vários modais, a gente vai ter a possibilidade de exportar por rodovia, por ferrovia, pelo aeroporto e também pela hidrovia Tietê-Paraná. Pois é, e por falar em ferrovia, como que está essa questão? Se a ferrovia está funcionando aqui no Estado, não está? Vai ter uma nova ferrovia? Olha só, Ana, isso aí é uma boa pergunta, né? Nós conseguimos fazer um avanço significativo na tratativa da Malho Oeste agora com o Estado de São Paulo, que antes a gente não conseguia essa tratativa. O Estado de São Paulo se mostrava inerte quando a gente falava de Malho Oeste, porque para eles não era tão interessante. Agora mudou um pouco internamente e o governo do Estado do Mato Grosso do Sul conseguiu esse estreitamento de relacionamento para a gente fazer as tratativas, porque a Malho Oeste percorre até a cidade de Mairim, que é o interior de São Paulo, então nós temos que ter uma evolução nesse assunto dos dois Estados, porque é um interesse mútuo, né? A Malho Oeste foi devolvida para a União, para o governo federal. Está previsto uma relicitação no próximo ano, no primeiro semestre de 2023. Nós também participamos da comissão de estudo, de avaliação, de relicitação, onde vai fazer todos os apontamentos econômicos, o valor de reestruturação da ferrovia, enfim. É um modal super eficiente, é uma ferrovia existente, porém inoperante, porque ela tem um processo de litígio muito grande. A antiga concessionária com o governo federal, quando devolveu, tem uma série de multas e de situações que ficaram não resolvidas, e isso também deu uma travada no processo para poder relicitar. Só para você ter uma ideia, o governo federal editou uma medida, uma lei em final de 2021, a Lei 1065, no qual permite autorização. A autorização ferroviária que permite qualquer usuário investidor fazer a captação dessa ferrovia por 99 anos, operando ela e fazendo os investimentos necessários para poder botá-la de pé. É o caso da Suzano, do Eldorado, que vão fazer novos ramais, saindo de Três Lagoas, sentido Aparecida do Taboado e... Brasilândia? Não, não. Não, vai ter dois ramais saindo, um de Três Lagoas e outro de Ribas do Rio Pardo. Um de Ribas à inocência e de Três Lagoas a Aparecida do Taboado. E o caso específico da Malha Oeste, em virtude desses procedimentos de litígio, de briga, de disputa, de multas, enfim, de não cumprimento por parte da concessionária, ela impossibilitou, nesse momento, que a gente já passasse a ferrovia para o processo de autorização. Então, a ferrovia está passando por um outro procedimento, que é o processo de relicitação, e aí, depois, posteriormente, do processo de relicitação, nós vamos fazer a autorização. Então, eu acredito que no próximo 2023, a gente já tem uma novidade aí. Existem muitos usuários interessados, grandes empresas têm procurado o governo do Estado, procuram o prefeito local aqui. Então, até um abraço para o Ângelo Guerreiro. É um grande parceiro, incentivador dessa ferrovia também, para que retome tudo isso. E eu acredito que no ano que vem a gente vai ter o êxito que a gente tanto espera, depois de muitos e muitos anos. Lembrando que essa é uma ferrovia já existente, não tem necessidade de grandes obras de infraestrutura, logicamente, que vai ter que ter uma substituição dos trilhos e do ermentes, mas isso, com a tecnologia atual, é muito rápido, muito fácil. Então, eu acredito que no próximo ano a gente já tenha... Hoje não está funcionando nesse trecho de São Paulo, a Campo Grande... Ela funciona com o trem que vem do interior de São Paulo, de Bauru, vai até Corumbá, com vergalhões de ferro, mas é uma vez por semana, em baixíssima velocidade. Então, é quase inoperante. Pois é. Um outro assunto, a gente falou da concessão da BR-262, dessa possibilidade do estudo que foi feito. A gente sabe que o governo do Estado também está trabalhando, já tem até projeto para isso, estudo, para conceder a iniciativa privada também, outras rodovias aqui na região leste, né? 158, MS-112, né? Isso. O grande fluxo de crescimento da região, e o diagnóstico logístico apontou tudo isso, fez o governo do Estado também caminhar nesse sentido, né? A terceirização, vamos dizer assim, a concessão da manutenção e construção das rodovias é uma iniciativa do governo do Estado visando a garantir a segurança e a eficiência logística. O governo do Estado, com esses estudos, possibilitando ofertar isso para a iniciativa privada, facilita a questão do escoamento logístico. Esse é o grande ponto, porque o crescimento da região está se dando não só na região de Três Lagoas, né? Mas no Bolsão, na Costa Leste como um todo, em questões de agricultura, da pecuária, da própria celulose, enfim. E isso é uma necessidade. A gente vê o fluxo de cargas, quando você faz as análises dos dados, é muito grande. E cresceu exponencialmente. Então, a questão das concessões, o governo do Estado tem feito um trabalho especial. Nós já realizamos a concessão da 158, agora vai ser uma outra etapa. E eu acredito que a gente vai ter muito sucesso. É um modelo que se desenhou bastante favorável, e o usuário é quem ganha com tudo isso, porque tem uma estrada boa para rodar, com bastante segurança e com assistência. Maravilha, Luiz. São coisas importantes, né? São ações importantes que o governo do Estado tem trabalhado, né? E a gente fica torcendo para que tudo isso se concretize, porque a gente sabe da importância da logística, enfim, desses investimentos. E a gente quer agradecer pela tua presença, né? A gente viu que você dispõe aí de um conhecimento muito vasto em relação a tudo isso que vem sendo discutido na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, né? Agradeço a oportunidade, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. O grupo CBN, RCN. Um abraço a toda a população de Três Lagoas e espero poder contribuir com o desenvolvimento de Três Lagoas e do Estado nosso, Mato Grosso do Sul, querido. Um bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, Lúcia. Está aí. A gente conversou hoje com o Lúcio Lagma, ele que é assessor de logística da SEMAGRO, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, hoje falando desses investimentos, empreendimentos, enfim, da logística aqui em Mato Grosso do Sul. Ele participa, então, também hoje, desse evento aqui que acontece em Três Lagoas, né? Da Feira Florestal, juntamente com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck. Enfim, são assuntos importantes para Mato Grosso do Sul. R$ 7,50, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. R$ 100 mil em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Estou muito feliz e agradecer a Deus também pela sorte, pela fé que eu tinha também de ganhar, que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você. Explosão de Prêmios. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. 7 horas e 52 minutos agora, 7h52. Gente, o Instituto do Câncer Brasil promoveu uma videoconferência em Três Lagoas para discutir a importância dos estudos clínicos para desenvolver tratamentos para combater vários tipos de câncer. O Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. O evento foi realizado de forma remota nas unidades do Instituto do Câncer Brasil, entre elas a de Três Lagoas. De acordo com os organizadores, esse tipo de troca de experiências é muito importante, pois reúne profissionais da área da saúde e pacientes. O enfermeiro e professor do curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e colaborador do Instituto Roberto Della Rosa Mendes reconhece a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, para a realização do tratamento. Porém, as entidades, como o Instituto, ajudam a desafogar o sistema. Hoje nós sabemos que o Sistema Único de Saúde é muito importante para o atendimento da população, mas que às vezes também, pelo atendimento, pela demanda, ele acaba ficando um pouquinho sobrecarregado e muitas das vezes, na realização de alguns exames, procedimentos, acabam tendo uma fila de espera, um tempo aí. Quando o participante aceita participar de uma pesquisa clínica e tem os critérios para participar, ele vai receber o tratamento para a doença dele, pela patologia, o padrão, e muitas das vezes também de medicamentos que estão aí de última geração que às vezes ele não tem acesso ao SUS. Além de tudo, que todos os exames são previstos em protocolos de tratamento, eles também vão ser realizados de forma ágil, sem custo nenhum ao participante. De acordo com os organizadores, o evento tem o objetivo de alertar a população, também os profissionais da área da saúde, sobre a importância de desenvolver estudos clínicos para melhorar o tratamento dos pacientes do câncer. O Instituto do Câncer, aqui em Três Lagoas, e nós também temos em outras unidades do nosso Taubaté, nós temos centro de pesquisa clínica, onde são conduzidos estudos de intervenção, patrocinado pela indústria farmacêutica, para o atendimento do paciente com câncer. Então, nós temos desde estudos com tratamento, com medicação, e estudos que a gente também, nós fazemos avaliação genética de mutações das células cancerígenas. A palestra reuniu quatro especialistas da área, além de pacientes que passaram ou passam pelo tratamento em conjunto com as pesquisas. Os profissionais que hoje vão estar falando, aqui nós vamos trazer a coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto do Câncer, a professora Silvana, o Comitê de Ética, ele é responsável por avaliar os projetos e aprovar, mas garantindo que a segurança é do participante. Também iremos ter um paciente que participou de um estudo clínico, ele vai dar um depoimento dele. Teremos o doutor Eduardo Zucca, que é o diretor de pesquisa clínica do Instituto do Câncer, médico-oncologista, que vão estar falando um pouquinho hoje no evento sobre a pesquisa. Segundo o último levantamento divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 620.030 pessoas em 2020 faziam tratamento contra vários tipos da doença no país. Nos homens, a maior incidência é na próstata, com 29,2%. Já nas mulheres, os casos mais registrados são na mama, com 29,7%. 7h56 agora, 7h56 minutos, e nós falamos, gente, agora em há pouco, que amanhã Três Lagoas vai realizar uma palestra importantíssima, é mais uma palestra, do ciclo de palestras que o Grupo RCN de Comunicação está promovendo, para a gente falar um pouquinho mais da expectativa, como estão os preparativos para esta palestra, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, o Fernando Moraes, que é coordenador artístico do Grupo RCN. Seja bem-vindo, Fernando. E aí, como que estão os preparativos para esta palestra? Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia para você, bom dia para o Totó, bom dia para a nossa audiência. Pois é, os preparativos estão a mil. Então, aliás, nesse momento, nossa equipe já está lá no Papelão Eventos, porque amanhã, a partir das 7h da noite, 7h em ponto, começa a palestra, nós teremos o doutor Eugênio Moussac em uma palestra incrível, imperdível, você não pode, não deve e não vai ficar de fora desse grande evento. Ô, Ana, vale lembrar que o doutor Eugênio Moussac, ele está há mais de 40 anos se dedicando aí à educação, à educação corporativa, um médico renomado. Eu até fiz essa provocação com a Tati, né? Falei, Tati, quantos livros você leu na sua vida? Falei, ah, eu li alguns, falei, ele já escreveu 13, né? Imagina ler, né? Para escrever 13, tem que ler muito, hein? 13 livros escritos, então, e ele se dedica bastante à educação corporativa. Então, você que trabalha com pessoas, você que lida com pessoas, seja na sua pequena empresa ou na multinacional em que você trabalha, em que você é gestor, seja você profissional de RH, seja você profissional da administração, essa palestra é para você. Ou, de repente, Ana, nós temos também muitas pessoas que agora, devido à pandemia, resolveram empreender. O único funcionário da empresa é ele mesmo, é ela mesma. Só que um dia a sua empresa vai aumentar de tamanho, você vai escalar a sua empresa. Então, nesse dia, você vai precisar do quê? De conhecimento. E o Grupo RCM está devolvendo o prestígio, o carinho, a audiência que tem sua através de conhecimento. Então, através de 11 encontros, nós já tivemos em Campo Grande, o Alfredo Soares falando muito sobre varejo, sobre marketing, nós tivemos o Maurício Bellinello falando sobre commodities, lá na Fama Sul, e agora nós teremos o terceiro encontro do nosso ciclo de palestras. Então, o Grupo RCM está devolvendo, tanto em Campo Grande, de Três Lagoas e agora em Dourados também, o prestígio da sua audiência através de conhecimento. Vale lembrar, Ana, que é um evento gratuito, ou seja, não se faz cobrança de nada, de absolutamente nada. Então, você não vai pagar para você assistir esse evento, até porque conhecimento não tem preço. Então, você que ainda não garantiu o seu ingresso, você pode vir até o Grupo RCM, no Rio de Chagas Cruz, 807, trazer um pacote de fraldas geriátricas, G ou extra G, é que vão ser doadas ao lado dos velhos Eurípides Barçanufo. Então, você, além de adquirir conhecimento, você vai ajudar quem está precisando e pronto, já garante seu ingresso. Ah, você quer levar já o seu ingresso, da esposa, dos filhos, ou o seu ingresso, do seu gerente, dos seus funcionários, cada pacote de fraldas descartável, G ou extra G, fraldas geriátricas, dá direito a um ingresso. Outra maneira, Ana, é acessando o nosso portal, o rcn67.com.br barra rcnação. Lá você faz o seu cadastro e concorre a ingressos. Lembrando que você concorre, não é garantia de que você vai, apenas preenchendo, já vai garantir o seu ingresso, e você fique ligado aí no seu WhatsApp, no seu telefone, no seu e-mail, porque a nossa equipe pode entrar em contato com você, caso você ganhe o ingresso, nós entraremos em contato diretamente com você, para que possamos gerar o seu ingresso, via QR Code, de maneira sustentável também. Não vamos ficar imprimindo papel, a torta direita aí, vamos lá pelo QR Code, que é mais fácil, né, Ana? Bom, vai ser amanhã, então, Fernando, no Papilom Eventos, é isso? Sete da noite, chegue cedo e garante seu melhor lugar no evento. Maravilha, obrigada, Fernando. O que agradeço. Tá aí, gente, palestra amanhã importantíssima, né, o Grupo RCN de Comunicação, promovendo essas palestras, né, com pessoas renomadas, vale a pena você prestigiar. Oito horas e um minuto, já estamos chegando ao final, já dois, Antônio Luiz, olha, já oito horas e dois minutos, já estamos chegando ao final do RCN, notícias desta segunda-feira, agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, pra você que esteve conosco até agora, a gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo pra você um excelente início de semana, que seja uma semana abençoada, uma semana produtiva, cheia de coisas boas, e até amanhã. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN E o prêmio final O Renault Cui de zero quilômetro já tem uma dona Parabéns Maria Aparecida Cabanha Esse carro incrível é seu Muito feliz Agradecer a Deus também pela sua sorte A fé que eu tinha também de ganhar que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei Obrigado aos patrocinadores A você que comprou nas lojas participantes A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você Explosão de Prêmios Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Sabe aquele lugar que você sempre sonhou